Eu quero te convidar também para ser a minha primeira vice-presidente do PL Mulher. Eu preciso de uma primeira vice-presidente. Eu já fiz um convite muito especial para a nossa querida deputada federal, Amália Barra do Mato Grosso, para que ela seja a minha primeira vice-presidente no PL Mulher. E nós precisamos aumentar a participação efetiva da mulher na política brasileira para termos, Amália, mais mulheres, mais vozes como a sua, no Congresso Nacional. Você está feliz? Eu estou muito, eu estou tonta. Eu estou assim, eu não esperava. Eu estou muito feliz. A senhora sempre me dando presentes, abençoando a minha vida, fazendo as maiores mudanças na minha vida. E eu tenho certeza que assim como a senhora me abençoou, me elegeu, eu tenho certeza que a senhora trará outras mulheres de propósito para o nosso PL, para a gente trazer mais mulheres que realmente tenham voz. Não é mulheres por número, é mulheres realmente atuantes para o nosso partido. Então eu estou muito feliz e eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu vou te honrar, eu vou dar orgulho. E a gente quer trazer você, que está assistindo esse vídeo para o nosso partido, para o nosso time. E a gente vai rodar esse Brasil. E assim como a nossa querida Soraya sempre diz, que a mulher não entra na política por poder, ela entra por uma causa. E a Amália é essa prova. Ela é essa prova. Vem você também para o PL, mulher. Valeu! Põe a mão. Pabular! Parabéns! Obrigado.